Eu tô rimando e esse amigo tá aqui pro... Meu caramba... Ai, que lindo! Ai, 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 ai... Oh! Não, pare de ser feio! Caralho, sua cadeira é doida, hein, mano! Não tem um, não tem um, não tem um... Ô, quando fala que é pra usar máscara, mano, é só pra proteger a cara e o... E o nariz, viu, assim, ó, não é pra proteger as cara inteira, não. Sou arrombado. Eu queria um agora, hein? Oi? Oxi, que merda! Sai, satanás! Sai! Sai, satanás! E aí, cara? E aí? Beleza? Bom, e você? Tô bom, mano. Da hora, hein, gostei do seu óculos. Pô, muito obrigado, cara. Você parece ser um amigo, amigo. Eu sou um amigo, mano. E aí? Oh my God! Bigodinho fininho! Gostei do bigodinho, hein, cara? Pô, seu bigodinho é muito massa, hein? Pô! Por que você quer gritar? Ah, adorei! Pera, que medo! Pera, que medo! Bom... Pelo amor, que medo! Pena medo de quê? Que medo! Pera! O que é isso, mano? Oxi. Que porra de efeito é esse, cara? De onde você roubei esse efeito aí, mano? Tá o mesmo efeito em tu, cara. Cê é doido? Tem um efeito na tua cara. Cê tá vendo, amor? O negócio branco na cara dele. Tá em tu também. Tá em mim? Mas foi tu que colocou, né? Não. Mentira, mano. Cê tá te trollando. Só pode. Juro, mano. Tem uma cara branca maior e uma do seu lado esquerdo. Eu acho que é outra pessoa do teu lado. É minha namorada que tá do meu lado. Que doideira, velho. A sua tem um olho preto e um trem na boca costurado, eu acho. Sei lá. Cê é louco, mano. Não sei. Ai, que nega. Vou sair, porque como... Xando a porra, já quer ser a porra. Passar. E aí, mano? Não. E aí, mano? Beleza, mano? Tranquilidade, natividade, satisfação total na sociedade, coletividade, internacionalidade, coletividade, churrasco, pipoca... Atividade, churrasco, picanha e YouTube. Caralho, cuzão! E aí, periquete no mato, beleza? Meluso, beleza? Meluso, veluso, veluso. Treto, eu tô amarrado. Oxi. Não sei, Satanás. Não! Outro gato. Miau! Gostei, gostei. Quanto? 1920. Mano, eu já não dou meu direito. Aparece essas porra aqui, velho. E aí, cara, beleza? Mano, eu já não dou meu direito com isso aí, velho. E aí, tudo bom? Tudo. Ai, que ridículo! É o quê? Ridículo! Eu sei que eu sou feio, não precisa ficar falando assim, né? E aí eu choro. Tudo eu de sacada. Então, nossa, teu rosto de verdade. Duvido. Meu rosto de verdade? Só um minutinho. Tô com o que ele custou. Nossa! Para de graça, me mostra. Ai, ai. Tá bom? Sério, moço? É sério, moço. Tá bom? Só um minutinho aqui que eu tô achando, achei. Nossa! Ai, 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 ai. Só um sorrisinho. É, nossa, eu não sei. Ó, rosto! Vai, mano. Bigodinho na régua, cabelinho fininho. Gostei do bigodinho, mano. É nóis. Eu tenho bigode também, cara. É, vai contornando assim, ó. Contorna daqui, contorna tudo de cima e tira um pouquinho de baixo. Deixa eu ver, você vai analisar, vê se o meu tá de boa, calma aí. Ah, tá da hora. Tá chave, né? O seu também tá chave, hein, mano? Eu passo sabe o que pra deixar da horinha assim? O quê? Passo de banana. É o quê? Aí, casca de banana. Não, você tá de zoeira, né? É sério? Passa aí, estica os pelos, ó. Oi, Eli, ó. Oi, bebezinho. Ai, que coisa bonita. É que eu sou muito bonito, cara. Que isso? É o quê? Que isso? Isso o quê? Web? 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 Cara de bandido, bigode infinim. Tá ligado. Que louco! Já vi. Que porra é esse, tio? Eu já vi. Já vi o quê? Você, bigode infinim. Oi, tudo bem? Moço, você não vai me assustar com isso, não, tá? Eu não, por que eu te assustaria? Por que sua cara é de bunda, cara. Isso não assustar ninguém. Isso não é cara de bunda, não, tá? Ave. Que que é isso, porra? Isso é uma cara, mãe, né? De bunda. Percebi. Mas, aliás, assim, sei lá. Não, então vou melhorar pra você. Isso daqui tá melhor? Ah, eu achei mais romântico. Mas o quê? Romântico? Mais romântico, sim. Você, a gente tá numa aula de melda, eu tô comendo uma melancia, mas no caso seria o contrário. Eu entendi a referência. A gente tá numa piscina, uma árvore. Uma coisa mais casual. A árvore é mais casual? Sim, eu acho que sim. Assustou, cara? E aí? Fala tu. Fala tu. Ai, menino, pra que isso? Como que vocês conseguiram botar esse negócio nos seus rostos? Que negócio? Negócio branco aí, que tem um olho preto. Você de novo? Não, 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 não. Jesus. De novo tu, mano? E aí? Tu tá gravando ainda o negócio do YouTube? Ainda eu tô gravando, cara.